Você tem o costume de comprar veículos pela internet? Se sim, é preciso ter cuidado, viu? Ultimamente muitas pessoas têm caído num golpe e só percebem depois que já fizeram o depósito do dinheiro na conta do estelionatário. Já ouviu falar naquele ditado? Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Pois é, na internet os sites de vendas de produtos são repletos de ótimas oportunidades, mas também de muitos oportunistas, este homem que não quis se identificar só queria comprar um carro e acabou caindo num golpe. A pessoa que fez o anúncio, ele dizia ser um advogado, ganha uma ação e o dono do carro ia pagar ele com a venda desse carro. Fui ver o carro, cheguei lá, o dono do carro me confirmou a história do suposto advogado, dizendo que realmente o carro era do advogado. Quando deu 5 horas da tarde, cartório fechou, ele veio me perguntar se eu não era cunhado do carro. Falei, não, não sou cunhado dele, em nenhum momento. O esquema começa com a clonagem de um anúncio de veículo. Em seguida, o vendedor do carro, que pode ou não ser um comparsa do golpe, faz um acordo com o estelionatário. Assim que consegue a vítima, os dois convencem o comprador a depositar o valor do veículo em uma conta diferente da do proprietário do carro. Neste áudio, é possível ouvir o proprietário do veículo acertando os detalhes com o estelionatário. Eu entendi agora que é para falar que esse carro já seria seu, por causa de uma dívida de um processo, alguma coisa que não foi paga, eu entendi essa parte também, tá? Se ele for vir pessoalmente aqui, a única coisa que a gente precisa afinar um pouco a conversa, né? Para ele não me perguntar e cair em contradição e gerar problema para você. Mas quanto a isso, para mim, tudo ok, sem problema. Da mesma forma, aconteceu com outro homem, que também viu um veículo para comprar na internet e, novamente, a mesma história. Realizou o depósito e, na hora de receber o veículo, foi anunciado o golpe. Quando eu falei, e o seu cunhado não vai dar ok, já transferiu o dinheiro? Foi quando eu, cinco horas, seis horas, voltei para o condomínio. Chegamos lá e ele mudou a ideia. O Sr. Júlio falou assim, não, esse Maurício aí eu nem conheço, não sei quem que é, para quem você colocou esse dinheiro. Foi quando ele mudou a versão. Aí foi quando eu percebi que tinha caído num golpe. Casos como esses têm se tornado cada vez mais comuns, o que ressalta a importância de ficarmos atentos a ofertas muito vantajosas ou histórias mirabolantes, principalmente na internet. Na área do Dinter 5, com 96 municípios na região de Rio Preto, ocorreram somente no primeiro semestre desse ano, 1.294 casos de estelionato. A orientação da polícia é sempre desconfiar. Se você for comprar pela internet, que é uma coisa muito usual nos dias atuais, comprar de empresas reconhecidas no mercado e, quando se oferecer um preço muito fora do mercado, muito abaixo do preço do mercado, desconfiar e buscar uma empresa mais confiável, mais consolidada no mercado para evitar o prejuízo.